Tá Isso Isso significa muito Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quem foi? Isso é maravilhoso Tá coçando o dentinho? Tá coçando o dentinho? Ai, 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 ai Tá coçando o dentinho? Ai, 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 ai Tá coçando o dente, mamãe Ai, ai, ai Ai, 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 ai Aê! Seu mamãe. Seu mamãe. Olha as alas. Seu mamãe. Seu mamãe. Seu mamãe. Ai, gostoso. Ai, 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 ai.